O governador Antônio Anassazia recebeu no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, representantes das centrais sindicais do estado Os principais assuntos abordados foram referentes a questões salariais, incluindo o salário mínimo regional e transporte público Eu acho que foi uma conversa boa, é importante ressaltar, porque sempre é bem-vindo uma conversa com a autoridade do estado A questão que mais nos chama atenção é a questão do piso regional de salário, que Minas é um dos poucos estados do sudeste que ainda não implementou o piso regional de salário Nós discutimos aqui, praticamente falado por todos, uma questão relativa ao salário mínimo regional, que é uma reivindicação antiga das centrais em Minas Gerais Já um projeto habitando a Assembleia, discutimos a questão que Minas Gerais é um estado muito pouco uniforme, muito desigual nas suas regiões E aí se discutiu ou se aventou a possibilidade de um estudo para termos talvez mais de um, então vai ser analisado pela nossa equipe e pelos parlamentares na Assembleia e também pelas centrais Foi discutido também o tema relativo ao transporte coletivo, das suas melhorias, nós mencionamos as medidas que tomamos recentemente Inclusive com a determinação que nós temos na questão dos transportes, não só muita transparência, mas ações efetivas de melhoria desse transporte coletivo, desse serviço público Que é aquele, talvez, que tem um impacto no dia a dia mais firme, especialmente dos trabalhadores E aí E aí E aí O que é isso?